Ok, já estou com um novo projeto, aqui na paleta do LiveBinds nós temos os componentes BindSourceDB, PrototypeBindSource que nós vimos agora, aqui nós temos um AdapterBindSource E temos o DataGeneratorAdapter, nós vamos estudar, vamos ver como é que funcionam esses dois carinhas aqui agora, tá bom? Eu vou salvar esse projeto, salvar aqui dentro de Projetos, T2TI Mobile, LiveBinds, aqui ó, AdapterBindSource Pronto O objetivo aqui vai ser criar as vinculações entre os controles, né, Edits, Grids e tudo mais Com um objeto customizado, é um VO, por assim dizer, tá, um ValueObject, é um TO, tá Nós vamos criar uma pessoa, uma classe pessoa, uma nova unit com essa classe dentro, tá Daí nós vamos gerar dados, né, com base nessa classe e vamos vincular essa classe aos controles visuais, tá certo? Então vamos colocar aqui uma Grid E vamos colocar um Navigator Pronto Deixa eu organizar agora essa janela aqui Aí está, se eu executar agora essa aplicação Não vai acontecer nada, né Não tem nada vinculado, ou seja, só os componentes soltos aí, por enquanto Então nós vamos agora criar Uma nova unit Unit Delphi, tá Eu vou salvar essa unit como Pessoa Adapt Adapt Que é esse Adapt aqui É como É... se convencionou chamar Esses objetos customizados Tá Então eu vou seguir o padrão Chamar de pessoa Adapt Salvei Aí está Agora eu vou criar aqui É... é... Os elementos dessa pessoa, tá Eu vou colocar apenas E de nome Endereço Apenas esses três elementos Pra gente ver como é que as coisas funcionam Então aqui embaixo de interface Eu vou criar um tipo Que vai ser o tipo T pessoa Que vai herdar Da classe T object Colocar aqui as seções Private E Public Aqui em Public Eu vou ter o meu construtor E aqui em Private Eu vou ter o Fnome do tipo String Primeiro F E B Eu vou colocar String Colocar todo mundo String, tá E o F Endereço Também String, tá Deixa eu ver como é que eu vou definir aqui o meu construtor O meu construtor Eu já vou criar por padrão É... Eu já vou receber por padrão Como parâmetro Esses três carinhas aqui, tá Vamos colocar aqui então Const ID A nome A endereço Tudo String Overload E aqui eu vou criar agora As minhas propriedades Meus getSets Então vamos lá Propert Id String Red F Id Write F Id Mesma coisa Para O nome E para O endereço Aqui olha Eu pressionei Ctrl Shift C E ele já Implementou o método Do construtor Aqui para mim Tá Então no construtor O que é que eu vou colocar Bom Primeira coisa que eu vou fazer É dar o que tiver no construtor de cima Daí eu vou colocar F ID Desse ponto igual a ID F Nome Desse ponto igual a Nome E F Endereço Desse ponto igual a Endereço Tá Então o que eu recebi aqui Como parâmetro no construtor Eu atribuo Aos É Aos campos Né Os fields aqui Da minha classe pessoa Tá Então classe pessoa Está criada Né Esses caras então Né Essa pessoa ela vai ser Instanciada Ela vai ser Vinculada com os demais objetos Através Desse adapter Bind source Aí Tá bom Nós precisamos agora Fazer A unit 1 Enxergar A classe pessoa Como é que eu faço isso Na unit 1 eu venho em File Use unit Pessoa Adaptive P.pass Ok Quando eu faço isso Vou pressionar F12 Agora Ele coloca o Pessoa Adaptive Aqui Tá Então agora eu estou usando Eu enxergo A classe pessoa Dentro Da minha unit 1 Tá O que é que eu vou fazer agora Eu vou selecionar O adapter Bind source E vou Aqui no adapter Vincular Com o Data Generator Adapter Né Quem vai gerar os dados É esse cara aqui Ó Tá E esse aqui Né A partir do momento Que eu vinculo Esse adapt Ele agora Se tornou aí Um Data source Vinculável Né Um Bindable data source Tá Nós podemos agora Realizar vinculações Realizar Vínculos Né Ligações Através desse cara Aí Tá bom Vamos agora Para as vinculações Né Deixa eu vir aqui No bind Visually Daí ó Eu vou pegar O asterisco Do adapter Bind source E vou vincular No asterisco Da grid E a mesma coisa Eu vou fazer Com o navigator Tá Vinculei aqui O asterisco No asterisco Da grid O asterisco No asterisco Do navigator Executei Vamos ver o que vai acontecer Por enquanto Não aconteceu Nada ainda Né Por que Eu ainda não tenho Objetos Criados em memória Tá Eu tenho que Criar pelo menos Alguns objetos Do tipo pessoa Tá E onde é que eu vou fazer isso Aqui no adapter Bind source Em eventos No evento OnCreateAdapter Aqui Nesse método É que eu vou criar As minhas Pessoas Tá E já vou criar A vinculação E ele já vai exibir Pra mim Essas pessoas Então eu vou criar Aqui uma lista Vai ser uma lista De pessoas Tá E depois aqui Eu vou criar Várias pessoas E vou vincular Ao adapter Bind source Tá Então essa lista Vai ser uma T Object list De T pessoa Tá Se ele tá reclamando Aqui Nós Viremos Aqui em cima E vamos Adicionar O Generics Ponto Collections Tá Daí logo aqui Eu vou instanciar A minha lista Tá Já vou criar A minha lista Aqui Lista Dois pontos Igual Até Object list Pessoa Ponto Create Vou fechar aqui Esse designer Pra ficar melhor Da gente visualizar Agora eu vou começar A adicionar As minhas pessoas Vou fazer o seguinte Lista Ponto Add Daí eu preciso De uma nova pessoa Então eu vou colocar T pessoa Ponto Create E aqui Eu já vou passar Os parâmetros Então o id Vai ser 1 Nome da pessoa Albert Endereço Brasília Segundo Aid Endereço Fortaleza Aí vem o terceiro Cláudio Endereço Marte Aí vem o quarto Aqui Kalel Endereço Krypton Aí vem aqui O Laterna Verde Endereço Rua Aí vem aqui O John Doe Endereço Rua Pronto E aí Já posso executar Vamos ver Não aconteceu Nada Por que Bom Porque eu não Vinculei a minha lista Ainda Com O meu A Bind Source Adapter Aqui Tá vendo Nós vamos realizar A vinculação Com ele Aqui Agora Tá Dois pontos Igual A T T Liste Bind Source Adapter T Pessoa 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 Agora Vamos executar E aí Estão As Pessoas Legal Agora Nós vamos Começar A vincular Esses Itens Esses Controles Aqui Aos Controles Visuais Como A gente Vai Fazer Isso Pressa F12 Vamos Aumentar Um Pouquinho Isso Aqui Ele Está Navegando Vamos Ver Se Ele Está Navegando Aqui Navegando Tranquilo Né Muito Bem Agora Nós vamos Aqui Na Nossa Paleta Selecionar O Edit Vão Ser Três Edits Né Três Edits E Três Labels Pronto Você Lembra Daquele Segredinho Lá Arrasta O Label Para o Edit E Ele Vai Ficar Vinculado A Ele Está Lembrado Disso Né Vamos Aqui Agora Nos Nossos Labels Não Precisa Nem vir Na Propriedade Não Só Arrastar Aqui E Ele Já Vai Ficar De Boa Daí É Só A Gente Arrastar O Edit E O Label Vai Junto Tá Legal Deixa Esse Label 2 Aqui E Esse Label 3 Aqui Daí Opa Deixa eu Salvar Isso Aqui No Label 1 No Text Dele Eu Vou Colocar ID No Label 2 Nós Vamos Colocar Nome E No Label 3 A gente Vai Colocar Endereço Ok Vamos Visualizar De novo O Designer Agora Nos Textos Do Edit 1 Edit 2 E Edit 3 Se Eu Tirar Os Labels Daqui Nesse Momento Por Exemplo Eu Não Quero Ver Os Labels Também Aqui Tchau 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 Então Só Me Atrapalhar Então Quero Esconder Sai Fora Daí Eu Tenho Edit 1 Edit 2 E Edit 3 Tá Mas Cadê Aqui O ID Nome E Endereço No Meu Adapter Não Tem Né Daí Nós Vamos Aprender O Que Eu Mencionei Na Aula Anterior Nós Estávamos Trabalhando Com Prototype Né Estata Generator Aqui Ele Também Tem Um Edge Field Tá Então Agora Eu Vou Adicionar Um Campo None Tá Do Tipo String Aqui T String E Vou Colocar ID Ok Daí Esse ID Aqui Eu Vou Vincular Com O Texto Do Edit 1 Agora Deixa Eu Executar Para Eu Ver Uma Coisa Olha o ID Aparecendo Lá Certo A Mesma Coisa Nós Vamos Fazer Aqui De Novo Edge Field É Um Campo Do Tipo String None Daí Eu Vou Colocar Nome Ok E De Novo Edge Edge Field Endereço Tá Daí O nome Eu vinculo Ao texto Do Edit 2 E O endereço Eu vinculo Ao texto Do Edit 3 Salvei Executei E Tá A Minha Lista De Objetos Aparecendo Numa Grid E ao Navegar Pela Grid Aparecendo Nos Meus Edits Se Eu Alterar Alguma Coisa Aqui Alterna Verde Não Tá Morando Em O Tá Morando Na Terra Ele Já Alter Aqui Também Legal Então Aqui Você Já Visualiza Rapidamente Como É Que Você Pode Fazer Um Controle Dos Seus Projetos Vamos Dizer Que Você Recebeu Uma Lista JSON De Um Servidor Death Snap Você Converteu Essa Lista Em Objetos Delph No Object List Jogou Esses Objetos Na Grid Tratou Os Objetos Na Hora De Salvar Você Verifica Quais Foram Os Alterados Converte De Novo Para JSON Joga No Death Snap E Você Já Vai Salvar Lá Nos Servidores Dados Tá Então É Bem Simples Aí Depois Que Você Se Acostuma De Como Trabalhar Com Esse Novo Conceito De Bind De Vingulações Você Vai Ver Que É Até Melhor Do Que Trabalhar Com Os Componentes Data Wear Que São Os DB Edit DBLabel DBText Tá Isso Daí No Firemon Que Não Existe Mais Esse Tipo De Componente Vai Ser Tudo Aqui Via Vinculação Tá E Aqui Nós Já vimos Um Exemplo Bem Legal De Como Trabalhar Com Isso Utilizando As Listas Já Realizando Todas As Vinculações Sugiro Que Você Realize Mais Testes Com Esses Componentes Tá Que Você Explore As Propriedades Dos Componentes E Os Seus Eventos E Tente Quem Sabe Já Migrar Uma Pequena Tela De Uma Aplicação Que Complex Tá Nós No Final Desse Módulo Vamos Ver A Continuação Da Migração Daquele Projeto Do Dav VCL Pro Dav Fire Monkey Vamos Realizar As Vinculações E Aí Os Daves Já Vão Ser Persistidos Com Servidor That Snap Tá Mas Antes Disso Já Tente Fazer Mesmo Errando Mesmo Fazendo Alguma Coisa Incorreta Porque Assim Você Vai Aprendendo Como É Que Funcionam As Propriedades E Os Componentes Tá Já Vai Ser Um Bom Exercício Você Fazer Isso Nesse Momento Ok